Tô indo! Me ajuda a chegar no meio Abre o corredor aqui Abre a roda aqui Abre a roda Abre a roda Eu quero ver a maior roda Que o Hank Hill já presenciou Abre mais, abre mais Abre mais Vai, 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 vai Vai, 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 vai Abre mais Eu não sei Abre mais 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 Vocês são foda pra caralho Chuva porra nenhuma É assim É assim que se começa A noite de rock Aqui no rock em Rio Faz barulho Abre mais Abre mais Abre mais Abre mais Abre mais